Olá, arquivos implacáveis de Meyer Filho. Esse é o nome da exposição que mostra a vida e a obra de um dos principais nomes da arte catarinense. A mostra celebra os 100 anos do nascimento deste artista que é natural de Itajaí, mas ainda na infância se mudou para Florianópolis. O acervo é muito rico. Vamos conferir? O Ponto.org está no ar. A exposição chama atenção nas salas do Museu de Arte de Santa Catarina, em Florianópolis, idealizada a partir de um arquipélago sistema solar que mapeia as fases do artista. O acervo é muito rico. São quase 700 itens, obras criadas pelo artista em mais de cinco décadas de atuação. A mostra faz parte da programação que celebra os 100 anos de nascimento de Ernesto Meyer Filho, um importante acervo que vem sendo organizado, preservado como legado material e imaterial. A divulgação foi possível graças à perseverança e à dedicação da filha dele, a pesquisadora e presidente do Instituto Meyer Filho, Sandra Meyer. E a exposição tem muito disso, né, Sandra, de tornar todo esse acervo, toda essa arte muito acessível à população, né? Sim, o desejo dele era esse. Então, não à toa, ele foi um artista, uma espécie de arquivista. Então, ao produzir, durante tantas, vamos dizer assim, cinco décadas de trajetória artística, ele foi sinalizando o que ele achava importante, o que ele não queria que vendessem, porque pertencia à família, ou era uma obra que era representativa e tinha que estar ali compondo esse acervo que ele mesmo nominou como arquivos implacáveis, né? Ou seja, ele deu um nome bem, né, sugestivo e muito forte, muito posicionado, implacável, né? Não resta dúvida do que tem aqui, né? Então, ele foi dando as pistas pra gente, né? Então, tornar isso acessível, né, foi o grande sonho dele, né, que as pessoas pudessem conhecer essa história dele. Um grande sonho dele e um grande desafio pra vocês, né? Eu fico imaginando organizar toda essa exposição, você que ficou como a guardiã de todas essas obras, de todas essas memórias. Fala um pouquinho desse processo de batidores, Sandra. Bom, essa é uma grande história. Ela começou há cinco anos atrás, né? Essa exposição vem sendo pensada, programada, articulada e pensada, buscando recursos, enfim, passamos por um período de pandemia, ou seja, tem uma série de desafios que começam pelo desafio de herdar um acervo dessa magnitude, né? O que fazer, né? Como acionar esse acervo, como torná-lo público, acessível e duradouro, né? Que ele tenha uma vida plena e aí que dure muito tempo. Tem obras dos anos 30, 40, 50, né? Em papel, então tem todo esse cuidado que exige uma ambiência adequada na reserva técnica do Instituto Meio Filho, enfim, tudo isso. E o grande desafio que é botar essa exposição em pé. Que é assim, a gente só conseguiu por conta de uma equipe maravilhosa. Fica aqui já o meu grande agradecimento e amor mesmo por uma equipe que se dedicou, profissionalíssima e muito afetuosa, que entendeu a importância desse evento, que entendeu que a gente tinha que entregar isso tudo. Mais de 700 itens, entre documentos, imagens, obras, manuscritos. Na sua memória, né? Como filha, qual o maior legado, qual a maior lembrança que você guarda do seu pai? Eu tenho muitas memórias, assim, algumas muito alegres, né? De ele feliz na mesa de jantar, ou no seu ateliê, ou na frente da casa, me chamando. Sandra, tá bom? Tá bonito? Porque ele sempre perguntava aí pro união da gente. Tá bonito? O que tu acha desse fundo azul? Tu acha que tá bacana isso? Ou seja, essa alegria que ele tinha em compartilhar e ter esse feedback, assim, né? Da gente enquanto filho, né? Eu me lembro da gente do lado dele, quando pequenos, desenhando junto com ele no ateliê, ou seja, a gente cresceu nesse universo, indo às exposições de arte, né? Tem algumas imagens que retratam esses momentos, né? Na exposição, um deles tá ali. E os momentos tristes também, onde eu percebia, mesmo ainda muito jovem, o que é a vida de um artista, assim, o que é o trabalho, o que é a luta, né? De um artista, né? De um artista que vivia numa cidade pequena, provinciana, e que não entendia o que ele fazia e nem a dimensão do que ele fazia, né? Então eu tenho esse misto, né, de alegria e contentamento, esse privilégio, né, de ser filha de quem eu sou, mas ao mesmo tempo também, eu trago também, né, na carne, no sangue também, um pouco dessa angústia dele. E é tão incrível que eu passei muito dessas angústias agora, pra montar essa exposição, né? Eu escutei coisas e percebi coisas, que eu falei, gente, mas meu pai passou por isso nos anos 50, 60. Então, assim, esse pouco entendimento ainda, né, da importância da arte, do valor da arte, né? Uma exposição como essa é um grande passo pra isso, né? Você falou que seu pai gostava de compartilhar entre a família, tá compartilhando com o mundo agora, né, numa escala muito maior, e é um momento, é um passo, pra talvez ele ser melhor compreendido e até melhor valorizado, né? Acho que sim, eu acho que essa exposição, ela tem muitos, muitas nuances, eu acho que quem tiver um pouquinho de paciência e interesse, e vir com calma, ler as coisas que ele escreveu, perceber um pouco do que foi o tempo dele, né? Eu acho que isso é fundamental pra entender essa arte que ele produziu, assim. O público também pode conferir materiais que revelam os movimentos artísticos de Florianópolis, que aconteceram durante os anos de 1943 a 1991. Escritos, impressos, charges, fotografias, vídeos, pinturas, desenhos, e uma série de documentos, também trazem um recorte do surgimento da arte moderna em Santa Catarina. Esta sala propõe uma releitura do trabalho de Meyer Filho. O espaço aqui é verdade, é tudo verdade, ele veio desse convite da curadora, da Camila Nunes, pra que eu e o Marco, que fazemos parte do dupla, o Tropicalista, pudéssemos pensar como seria essa cabeça do Meyer Filho, né? Ela chamou esse espaço de A Cabeça do Galo, e a ideia era que a gente emergisse na produção do Meyer e pudéssemos pensar um pouco através dos olhos deles, como se a gente estivesse dentro da cabeça do Meyer Filho. Por isso essa ideia da inserção das obras todas dentro desse universo do Meyer, né? Aqui a gente teve uma liberdade muito grande, não teve restrição quanto à historiografia, ou cronologia, ou mesmo quanto às linguagens utilizadas. Então a gente pôde trazer muito das obras do Meyer, vocês veem que tem pouco espaço, as obras estão todas meio que em borbotões, sem grande respiro, porque a gente enxerga o Meyer dessa maneira. E aí a forma da gente expor também tentou trazer essa ideia de que o Meyer colocava as coisas, por exemplo, numa janela da casa dele, ou então apresentava as obras dele no canteiro, do jardim, e a gente de alguma maneira quis trazer essa possibilidade, essa liberdade que o Meyer tinha com a sua própria produção. Para mim fica claro que o Meyer é um artista que estava muito à frente do seu tempo, que apesar de uma produção que pode estar dentro do que a gente pensaria modernismo, ou como ele se intitulava como um surrealista, ou várias outras definições da obra dele, como artista o Meyer era extremamente contemporâneo. Ele era alguém que fazia performances, é alguém que fazia uma articulação da sua produção artística com o povo, com as pessoas. Então essa coisa da comunicação, ele era um comunicador muito eficaz e conseguia trazer a produção artística dele para diálogo com as pessoas. Eu acho que isso é de uma contemporaneidade, de uma atualidade muito grande. Este espaço simula o Salão de 1958 do Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis, conhecido como o Grupo dos Nove, do qual o Tércio da Gama fazia parte. Hoje, aos 82 anos, visitar a exposição é reviver só boas lembranças. O que ele fazia a mim para chocar, ninguém se iluda. Ele dizia, eles vão falar mal de mim. Ele queria isso mesmo, ele queria ser badalado. E essa obra aí, na época, fez uma alarde muito grande, porque ninguém estava acostumado com esse tipo de pintura, era tudo dentro dos conformes, dentro da estética. E ele veio, com essa obra dele, abalar um pouco o círculo de artistas. Não digo de artistas, mas de pessoas que gostavam de arte que iam às nossas exposições. Porque não houve um movimento tão grande de artes plásticas como no período em que nós atuamos aqui. Nós éramos de novos artistas, produzindo ao máximo. E rever essa exposição é voltar um pouquinho ao passado. Eu acho que a nossa contribuição foi muito grande, porque na época, só existia um pintor, um grande pintor, o Martinho Dinheiro, e eles, inclusive, na época, não nos aceitaram muito bem. Inclusive, não nos chamavam de malucos, de comunistas. Florianópolis era uma... Tem que ver que Florianópolis era uma província de 50 mil pessoas. Era uma vila. E para eles, aquilo foi chocante. Eles estavam acostumados com coisa acadêmica, era coisa feita como retrato. E quando viram aquela arte com base espontânea, inclusive expandindo modernidade, para eles, para a população da época, foi uma coisa muito chocante. Depois nos aceitaram. E a El também tem boas lembranças do avô. Ele usou o seu talento para contribuir com a exposição. Eu lembro de, realmente, o ateliê dele ser algo bem vivo. Muitas obras, quadros por todo lado, pinturas, tintas. E meu avô, ele tinha uma maneira de pintar que me impressionava. ele fazia cinco, seis quadros de uma vez só. Então, eu tenho lembranças disso, de ele pintando e ter várias obras inacabadas que ele ia dando toques e isso ia criando vida e a obra ia ganhando mais cores. Ele ia pintando uma cor de cada vez e quando vinha, havia aquela explosão de cores. tem memórias que ele adorava me mimar. Então, ele me dava animais exóticos. Ele me deu o porquinho da Índia, hamster. Então, ele era um ótimo avô, além de um pintor muito talentoso. Eu vejo a obra dele como bem única. Vai além, como eles dizem, de o cara que pintava galo. Então, eu vivi muito isso. Eu vi o quanto ele estudava, o quanto ele investia na carreira dele como pintor. O que eu consegui contribuir com a obra de arte, além de apoiar a minha mãe pelo zelo dessa obra gigante que ele tem. Eu também participei um pouco produzindo uma trilha que levam a vozes deles, algumas ambiências, gravações que foram feitas até pelo meu pai, que também é fotógrafo. Registrou muito dessa evolução da arte dele. Inclusive, aqui na exposição tem muitas fotos que foram feitas pelo meu pai. E fico muito feliz de ter a família toda envolvida nesse projeto. Um projeto que levou mais de 60 pessoas envolvidas. E é um prazer estar junto e ver esse universo do Meia Filho se tornando mais uma realidade. A exposição tem uma curadoria pedagógica que foi pensada muito além dos visitantes que vêm naturalmente. Fazer a curadoria nesse processo é pensar processos educativos, processos relacionados com o ensino, processos relacionados com a aprendizagem e como essa exposição vai estar articulando isso tudo. Ações educativas com alunos de escolas públicas e privadas com apoio do Núcleo de Arte e Educação do Museu de Arte de Santa Catarina também fazem parte da programação. Quando a gente recebe as crianças no museu é uma renovação de tudo. Então é esse momento do encontro das crianças com o trabalho do artista. Às vezes o professor desenvolve um trabalho na escola ou já falou sobre o artista. Às vezes não. Às vezes eles estão vindo pela primeira vez. mas é esse o encantamento da criança se ver diante daquilo que o artista fez. Até da sua trajetória como criança, como que ele fez os primeiros desenhos, como foi essa pesquisa dele ao longo da vida, no caso do Meyer, que é um artista que não frequentou uma escola de arte, mas também esse processo de busca dele através dos livros, através das leituras e a importância também dele fazer todo esse trabalho de registro dessas suas histórias, as memórias dele como artista. A visão e o talento do artista mostram que ele era um homem à frente de seu tempo. Todo o material ajuda a colocar Meyer Filho em outro patamar de importância no cenário da arte nacional. Acho que uma das coisas mais interessantes do Meyer Filho, de problematizar o Meyer Filho hoje, é sair desse paradigma de um artista que era um artista, um ilustrador do folclore catarinense, e recolocá-lo dentro de um circuito maior de problemas, de questões. Então, essa exposição ajuda a gente a colocar o Meyer num outro lugar. E ajuda também a resgatar o próprio surrealismo, que foi um movimento bastante apagado, sequestrado no contexto brasileiro. O Ponto.org termina aqui e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto